Rico Games, só eles oferecem pra você as melhores vantagens, são 16 anos, são os melhores jogos diversos, as maiores novidades. Você tem a coleção de bonequinhas, pra quem adora faz coleção, gente, são todos os personagens possíveis, inimagináveis. E falar em personagem, vou apresentar pra vocês o maior personagem da loja, ele, Mr. Isaías! Beleza galera, seguinte pessoal, pra vocês aqui, edição limitada do Far Cry 4. Entendeu? Playstation 3, Xbox 360, Xbox e Playstation 4. Acho que do Play 3 já acabou, hein? Mas o mais importante, de 600 reais, pra quem é colecionador que gosta, por apenas 300 reais. Pela metade do preço, Isaías! Metade, é loucura, é loucura, o patrão deve ter ficado louco. É igual você. Com certeza. Agora, Isaías, jogos diversos. Jogos diversos, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One. Quantos são os Xbox? O Xbox tá R$ 7,99. R$ 7,99, dá pra parcelar em quantas vezes? Até em 12 no cartão. Ô louco, gente, a gente tá falando dos melhores? É o Isaías! Meu querido Isaías! Isaías! Passa o telefone, endereço, Isaías. Telefone 2409-4821, endereço R$ 7,7 de setembro, número 248, lojahicogames.com.br, facebook.com.br, ricogames. Far Cry. Pela metade do preço, você só vai encontrar em um lugar, e o nome é? Ricogames. Isso. Isso.